E vereadores e mudanças no traçado na verdade do futuro contorno norte de Londrina foi debatida pelos vereadores com a população. Uma das mais importantes obras de mobilidade urbana de Londrina, que estava prevista no contrato de concessão das rodovias paranaenses e não foi realizada pelas concessionárias, foi tema de uma audiência na Câmara de Vereadores. O contorno norte, isso porque um projeto de lei é enviado pela prefeitura, pretende mudar o traçado original do projeto, que era a década de 90. E, porém, com a lei do sistema viário em vigor, a nova rodovia terá que ter um traçado contornando a região norte acima do Rio Jacutinga. O diretor de trânsito e sistema viário do Ipú, Gilmar Domingos Pereira, explicou que a obra é fundamental para o desenvolvimento da cidade. O contorno rodoviário, o perfil varia entre 60 e 100 metros. Nesse contorno norte, onde estava estabelecido desde 96, vereadora, e prevalece até a lei, a nossa lei vigente a 12.237, que é de 2015, mas está válida, é vigente, o nosso contorno norte tem o perfil de 100 metros. Observe, é um perfil bastante generoso. Então, nós temos uma faixa de 100 metros cortando toda a região norte da cidade, virador Beto Cambará. E essa faixa toda, ela acaba provocando um problema bastante complexo. Quando nós estávamos ouvindo aqui a fala da viradora, nós observamos que a senhora falou da questão do progresso. A viradora também colocou isso. Como é que você pode permitir que a área da região norte tenha a expansão, se você não consegue definir uma diretriz? E aí acabamos de entrar nesse embrólio, né? Porque a definição se dá através do governo do estado. Gilmar destaca que o Ipú buscou o Departamento de Estrada de Rodagem e também o Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transporte para fazer as mudanças no traçado do contorno norte e também na largura da via. O DR respondeu que o município que alterou o traçado original e que o definido pelo órgão vem de encontro com o pretendido pelo município, faltando pouquíssimos ajustes. Nós observamos que o traçado carece de pequenos ajustes e aí sim o Ipú consegue fazer, respeitando a topografia, córregos, rios e lagos, enfim, aqueles obstáculos naturais que para nós, Londrina, precisa continuar respeitando o meio ambiente da forma como respeita, viradora. E nós vamos manter exatamente esse mesmo respeito nessa área, ajustando, porém, sem alterar a alteração no traçado original. Óbvio, estudos ainda acontecerão entre os técnicos do Ipú e também os técnicos do Estado e, por que não, o Ministério da Infraestrutura, a fim de afinar melhor esse traçado. Agora a Comissão de Justiça para aparecer definitivo. Depois será enviado para análise da Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente e da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Agronegócio. Só com a conclusão da tramitação do projeto nas comissões legislativas é que a proposta será votada. Lembrando que manifestações ou propostas de alteração no projeto podem ser protocoladas até às 19h de hoje na Câmara de Vereadores de Londrina. Raquel. Pois é. O Ipú é aquela história que a gente estava falando, né? Fica um jogando para o outro e precisa resolver e a coisa não anda, né? Na Panilzondrina, 10h43.